O Recife começou a aplicar hoje a vacina bivalente contra a Covid-19. De acordo com especialistas, o imunizante apresenta maior eficácia contra as variantes do vírus. A capital pernambucana recebeu 30.732 doses da vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Nesta primeira fase, 105 mil moradores do Recife estão aptos a receber o imunizante. Podem receber a dose bivalente idosos a partir de 70 anos, imunocomprometidos a partir de 12 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência ou residência inclusiva e trabalhadores destes locais. De acordo com a Secretaria de Saúde, é preciso agendar pelo aplicativo Conecta Recife. Então a gente organizou em oito lugares diferentes, inclusive nos shoppings, tem tudo descrito no Conecta. E essas pessoas entram lá no Conecta, fazem o seu agendamento e vão até uma unidade ou um shopping fazer essa vacinação. A vacina bivalente é mais eficaz no combate à Covid-19, por ter o imunizante contra as variantes da Ômicron. Ela tem tanto a cepa original da Covid, como também ela tem a variante Ômicron. Então a nossa monovalente, a vacina que a gente estava aplicando até então, ela tinha apenas a cepa original da Covid. E agora a gente tem uma vacina mais completa, que tem uma imunidade maior e por isso que a gente estava esperando tanto essa vacina chegar. É preciso esperar também o intervalo entre uma dose e outra. Para receber a vacina bivalente, é necessário esperar pelo menos quatro meses do último reforço. O prazo é de quatro meses do último reforço. Então a pessoa tem que ter tomado o último reforço ou o esquema básico há pelo menos quatro meses. Até o próprio Conecta Recife, ele trava se a pessoa tentar agendar. Isso, se não tiver no prazo ainda para tomar essa dose da bivalente, o Conecta não permite o agendamento. É importante tomar essa dose, ainda que tenha tomado todas as doses de reforço, porque a gente sabe que a vacina para a Covid, ela protege principalmente dos casos graves, protege das internações, protege dos óbitos. Então é muito importante que a gente esteja bem protegido contra a Covid-19. E aí, para agendar a vacina, você pode entrar no aplicativo Conecta Recife ou no site conectarecife.recife.pe.gov.br.